Disse para o Abírio o que eu digo para todo mundo, não serei jamais oposição por oposição, não entrei na política para ganhar nada, então nunca venderei um voto, o que deveria ser regra, mas a gente sabe que não é, e se ele estiver pronto para reconstruir Cuiabá, certamente eu serei um alicerce dessa reconstrução, com transparência e independência, como eu sempre fiz. Ele apertou minha mão e falou, não esperava nada diferente de você. Então não atrapalha essa suposta neutralidade para a senhora independência, não vai atrapalhar... Se o ego dele precisasse de uma paquita, atrapalharia, mas eu não acho que o Abírio é um cara de paquita, então assim eu não fui paquita, mas eu sou independente, transparente, ele nunca vai precisar me comprar.